Bates à bola, miúdo. Não sabes a sorte que tens. A quem estás a chamar sortudo, avô Max Falso? Tenham calma, os dois. Já vi demasiados peres falharem. Não perderei outro. Apenas te quero ajudar, miúdo. Esperas que eu acredite? Ele está aqui. Temos uma hipótese de fugir, mas agora temos de ir. Eu ouvia-me, Ben. O carisma não mente. Os avôs têm razão. Precisamos de mais tempo para pensar. Eu disse que resolvo. Não. Outra vez. Olá, meu. Segundo andar. Vamos. Isto irá acabar em breve. Maldito sejas. Foz, Ben! Foz! Oh, vá lá! Não tens cavatória? Ai não! Tu é que devias estar a fugir! Ahhhh! 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 Muito bem! Segundo assalto... A ira do Rath! Como é, Alen... X? Rath comenta a língua? A minha vitória é inevitável! É bom que significo para sempre, porque o Rath tem nove vidas! Rath... A verção! Cid, o rath... Ava do Rath! Ava do Rath! Ava do Rath! Ava do Rath! Usted! Ava do Rath! Ava do Rath! Ava do Rath... Ok, talvez oito vidas. O teu heroísmo é um pouco melhor do que os outros, Ben Tennyson, mas em última instância inútil como sempre será. Não enquanto eu aqui estiver, monstro. Sim, o que eu disse. Chegaste tarde demais, Max. Novamente. Não! Espera, o quê? Isto não pode estar a acontecer. Mas já aconteceu. Não!